Televisores, celular de última geração, aparelho de som, uma máquina de lavar louças e até um caminhão. Todos esses objetos e o veículo foram recuperados com uma das suspeitas de aplicar um golpe de um milhão de reais em uma transportadora de Aparecida de Goiânia. A dona da empresa prefere não mostrar o rosto, mas conta que as duas funcionárias investigadas em desviar dinheiro de contratos da firma eram de extrema confiança. Uma delas trabalhava no lugar há pouco mais de quatro anos e foi essa confiança que contribuiu para que os golpes ocorressem por quase dois anos. Primeiro recebendo algumas ligações dos bancos, todos os bancos digitais, informando ao meu marido principalmente a respeito de algum débito em nome dele, ou referente a cartão de crédito ou na própria conta bancária mesmo. E depois disso, com uma ligação de uma loja de eletrodoméstico aqui de Goiânia, informando que havia uma compra em nome do meu marido, porém pago em um outro cartão de crédito, não sendo dele, querendo confirmar o endereço de entrega. As suspeitas abriram várias contas bancárias usando o CPF de um dos donos e o CNPJ da transportadora. Na situação com o meu esposo, nessa questão de reconhecimento facial, elas informavam que era por causa de atualização de aplicativos de frete. Porém, o meu marido, diante da confiança que tínhamos nessa pessoa, porque ela trabalhava conosco há quatro anos, a outra trabalhava há quase um ano e meio, e através dessas faciais é que as contas eram abertas. Essas faciais foram usadas apenas para a abertura das contas. Para a movimentação da conta bancária, nunca foi solicitado o facial, elas usavam uma senha pessoal. Para desviar o dinheiro, as funcionárias passavam para os clientes as contas bancárias abertas por elas. Com isso, conseguiram um montante de um milhão e seis mil reais. Com a queda drástica no faturamento, a transportadora precisou reduzir o quadro de funcionários praticamente pela metade. Eu tinha 12 funcionários direto, então em março desse ano cheguei a ter três funcionários apenas, aonde inclusive o meu marido começou a fazer algumas viagens. Então no escritório nós éramos quatro pessoas trabalhando. Hoje são duas, eu e mais um colaborador. Tive que vender veículos, eu vendi três caminhões dos que eu tinha. O caso começou a ser investigado pelo primeiro distrito policial de Aparecida de Goiânia em dezembro de 2023. Depois disso, foram cumpridos contra suspeitas, mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil também pediu a prisão das ex-funcionárias, mas o pedido foi negado pela Justiça, que está com o inquérito policial desde julho deste ano. Elas foram indiciadas pelos crimes de furto mediante fraude e estelionato. Com base na busca e apreensão, foi possível verificar a apreensão de cartões de crédito da empresa na casa dessas meninas. Vários objetos, caminhões, que foram devolvidos também depois da descoberta. Então, nesse momento, nós estamos aguardando a quebra de sigilo bancário, para a gente ver se tem outras pessoas também ligadas ou não, ou se foram somente as duas suspeitas. E assim que a gente tiver essa quebra de sigilo, a gente pode confirmar se teve uma gama, se teve ajuda de terceiros, para que até então essas pessoas também sejam punidas. O advogado da transportadora disse que também vai entrar com uma ação contra os bancos virtuais que permitiram a abertura das contas no nome da empresa por meio das ex-funcionárias. A gente sabe que o dinheiro que foi subtraído para ela, provavelmente não vamos conseguir recuperar todo, mas vamos querer em parte, principalmente também em relações às instituições bancárias, que por meio de uma fraude, por meio de um crime e pela falha de segurança dessas instituições bancárias, foi possível essa atrocidade acontecer. Então, os bancos têm a responsabilidade, juntamente com as suspeitas, elas também têm essa responsabilidade, e nós vamos atrás tanto dos bancos e também relacionado a elas. Eu espero justiça, eu espero que realmente a justiça esteja do meu lado. Não do lado de bandidas que fingiram ser funcionárias, fingiram ser honestas, e eu acreditei.